Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. O Programa de Recuperação e Resiliência é absolutamente vital para a recuperação da nossa economia, aliás, para a recuperação das economias na Europa. O primeiro passo fundamental é, espero eu, o agendamento com carácter de urgência, como o Governo solicitou, da ratificação da decisão que permita à União Europeia aumentar o teto dos recursos próprios e proceder a uma emissão histórica de dívida conjunta para financiar esse plano. Segundo momento, igualmente importante, esperemos que rapidamente, no início da presença portuguesa, seja possível concluir o processo de aprovação no Parlamento Europeu do regulamento que cria este Programa de Recuperação e Resiliência. Terceiro momento, uma vez concluído todo o processo de ratificação nos diferentes Parlamentos Nacionais. Uma vez aprovado o regulamento no Parlamento Europeu, a Comissão Europeia está em condições de emitir a dívida e dos Estados estão em condições de formalizar a entrega dos planos de recuperação. Como sabem, nós fomos os primeiros países a entregar o primeiro projeto, logo a 14 ou 15 de Outubro. As negociações com a Comissão Europeia têm vindo a decorrer de uma forma muito positiva e, portanto, a minha convicção é que assim que o conjunto desses instrumentos estejam em vigor, nós teremos boas condições para ter a aprovação do nosso Programa aprovado e para podermos começar a receber as verbas que são necessárias. Contudo, o Orçamento de Estado contém, entre outras importantes medidas para enfrentar a crise, uma medida que nos permite antecipar parcialmente as verbas que iremos receber futuramente com o Programa de Recuperação e Resiliência. São mais de mil milhões de euros que estão previstos no Orçamento de Estado para permitir antecipar a entrada da mobilização de recursos para começar a executar o Programa de Recuperação e Resiliência e contamos que assim que a Assembleia aprove a ratificação da decisão dos recursos próprios da União e que o Parlamento Europeu aprove o regulamento para poder começar a mobilizar também, desde já, esses recursos para apoiar a reanimação da economia portuguesa. E temos que o fazer para responder àquilo que são as necessidades imediatas, mas temos que o fazer sem perder a visão estratégica do futuro. Sem perder de vista que os dois objetivos fundamentais adotados pela União Europeia como motores da recuperação e da resiliência da Europa são exatamente duas das quatro opções de prioridades estratégicas do Governo português, a transição climática e a transição digital, e aí devemos concentrar o grande esforço de investimento e de reforma do nosso plano de recuperação. Muito obrigado, Sr. Deputado.